Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim fazer a resenha de um primer da Colossy, que é o Blur. Ele é um tratamento diário que promete correção instantânea, disfarça linhas de expressão, poros dilatados, efeito fosco oil free, que é esse produto aqui. A Colossy é uma marca que já existe aqui no Brasil desde 1998, quer dizer que ela já tá 20 anos no mercado. Ela tem uma linha de maquiagem que é muito conhecida por ter produtos baratinhos, que agora tão ficando meio carinhos até, mas que sempre foram ótimos no custo-benefício. Nos últimos tempos a gente tem notado que eles têm investido bastante em produtos que também são tratamentos pra pele, que é esse daqui, e também tem aquele magia de unicórnio, que é um primer que também trata a pele. O produto, ele matifica levemente a pele, ele é uma pasta bem branquinha, que quando você pega assim ele parece que vai deixar a sua pele branca, mas ele não faz isso espalhando direitinho, não acontece isso. E ele vai disfarçar aí poros, linhas finas, é um desses primers que preenche, sabe? E ele também promete ser um tratamento diário pra sua pele, então quanto mais você usa, mais ele restaura a firmeza da pele, e mais ele suaviza rugas e linhas finas aí, profundas. A embalagem é de bisnaguinha, o dosador é bom, assim, agora que a gente já usou uma parte dele, tá ficando mais difícil tirar produto daqui, mas assim, a embalagem é boa. A fórmula é oil free, mas ela contém parabéns. Esse produto aqui custa R$49,90, o que a gente achou muito caro. Ele tem 25 gramas, o que dá um total de R$1,99 por grama. Há alguns outros produtos que são similares a ele no mercado, como o L'Oreal Blur Magico, que custa R$39,90, o BB Blur Effacler da La Roche, que custa R$99,00, e o Blur Me da Natura Una, que custa R$69,00. O produto não é vegano e a marca não faz teste em animais, a validade é de dois anos após aberto. Sobre os ingredientes, não é a melhor formulação pra sua pele, definitivamente. Os ingredientes são muito ruins, tem muitos, muitos, muitos parabéns. E os primeiros componentes da lista, lá aqueles primeiros, entre os quatro primeiros, ele tem nível 4 de comedogênico e outros nível 7 de safety, que é ao longo do tempo, quão seguro é pra sua pele. E os restantes de componentes estão lá no nível 3 a 4 de safety, o que não é péssimo, mas também não é o ideal, ainda mais pra um produto que você vai aplicar todos os dias na sua pele e que promete ser um tratamento. E a coisa do comedogênico é o que a gente fala também. Ele é comedogênico pra algumas pessoas, mas outras não tem sensibilidade com esse tipo de coisa. Uma coisa que vai me dar espinha não quer dizer que dê espinha pra você. Então fica nas suas mãos aí a decisão. A gente comparou com os três principais concorrentes e percebeu que a fórmula desse é a pior de todas de longe, assim, muito de longe mesmo. A textura dele é leve, é cremosa e ele espalha bem na pele. Parece que vai ficar branca a sua pele, mas ele não fica, ele some. Não pode aplicar muito produto porque senão esfarela, então tem que ser uma quantidade menor do que eu costumo aplicar aí dos primers. Deixa uma pele aveludada, uma pele sequinha e eu sinto que a minha pele tá preparada pra receber a base. Eu não percebi grande diferença, assim, nos poros e nas linhas finas, mas ao longo do dia eu notei que ele ajudou sim a segurar a minha base. Hoje eu tô usando ele só em metade do rosto e dá pra ver que nas linhas finas aqui, não é que não acumulou e ficou perfeito, não é isso. Mas ele deu uma seguradinha a mais na base. Mas também não foi uma coisa tão absurda pra eu topar os ingredientes que tem dentro desse produto. Ele não deixa a pele oleosa, mas ele também não segura a oleosidade assim, uau, uma segurança de oleosidade incrível. Também não é nada absurdo. Não resseca a pele e ajuda a base a não vincar. Ele espalha bem, a pele absorve rapidamente e eu achei ele um bom primer. Você pode passar ele só naquelas áreas que você tem as linhas de expressão ou os poros e ele, assim, é um primer ok. No custo-benefício eu vou dar três arinhas de olhinhos pensativos assim pra cima. Porque ele funciona como primer. Deu pra ver a diferença na minha pele com primer e sem primer? A pele ficou melhor, ele segurou mais a base. Eu não vi uma grande diferença assim em poros e aspira, não, 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 mas ele deu uma segurada mais na base. Ele deixa a pele mais enveludada, dá aquele toque sequinho, macio, de pele uniforme, sabe? E é um toque gostoso. Dá uma disfarçada nos poros, né, esse perfeitor, mas também não é uma coisa assim, uau, é assim, ok. Eu senti que ele preparou a pele pra receber a base, mas eu também não senti muita diferença assim na duração da maquiagem. Eu achei que tudo bem que ele deu uma segurada mais de arinhas finas, mas no resto da pele ela tá sumindo igual. Ele cumpre a função dele, mas eu não recomendo esse produto exatamente por causa dos ingredientes. Ele é aquele produto que tá aqui, ele funciona, mas ao longo do tempo ele pode causar muito mais dano na sua pele. E eu não digo nem por causa dos ingredientes de safety, não. Eu digo mais por causa dos comedogênicos mesmo. Com o tempo a sua pele pode começar a apresentar espinha ou umas coisinhas ou outras, né, uns poros mais fechados, porque o comedogênico ele vai tampando os poros e não deixa espelir a oleosidade. Então eu não entendo como é que esse produto promete ser um tratamento diário. Se a gente olhando os ingredientes, não parece ter coisas que vão fazer bem pra pele ao longo do tempo. Eu acho que por esse valor, que custa R$ 49,90, não é um primer barato, você vai achar muitas outras opções que são muito mais seguras e fazem um trabalho muito melhor pra sua pele. R$ 49,90 é muita grana por uma coisa que não é maravilhosa, sabe? Funciona, funciona, mas quando você olha tudo que tá por trás, eu fiquei meio na dúvida e eu não recomendaria. Então é isso, essa é a resenha. Se você já usou, uou! Se você já usou esse primer, conta pra gente o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com a gente a sua opinião sobre esse produto e sobre todos os outros também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!